Posso ser a chuva Pintas do teu polkadot Ou curto o tamanho Da tua saia de verão Posso ser o rimel Que a tua lágrima desfaz Posso ser até a solidão Quero ser a melhor Taxa de juro E eu juro Que nem vou cobrar Quero ser tudo aquilo Que ainda não viste Porque te atrasaste Que a maquiar É o querer Ser mais por ti É o querer Ser mais do que o céu E sem querer mentir Ao dizer que por ti Seria mais do que eu Eu não vou cobrar Fim Para o carácter Quero ser o tempo que não volta atrás Ser a sobremesa no teu petito voraz Gelado, carrocelo ou até tiramisso O que mais podes querer? Tu É o querer ser mais por ti É o querer ser mais do que ser E sem querer mentir ao dizer que porquê Seria mais do que eu É o querer ser mais do que eu Obrigado.